Agora, vamos começar com os reactzinhos, mano? Tem um bagulho pra gente reagir aí hoje? Vamos? Vai ter que reagir o bagulho, não tem jeito, mano. Tem a entrevista do Gabigol, não pode pá, né, mano? Saíram os corpos. Mas vamos embora, vamos assistir esse vídeo do Gabigol aí. Apesar que agora é no Senna. Obrigado. Obrigado o quê? Os cara foi foda do Corinthians lá. A torcida foi foda. É, ficou ela te gritando, Gabigol? Receberam super bem. Os cara foi foda, mano. Cê é louco, cara. Olha, já tô sonhando aqui, velho. Cê é louco, caralho. Caralho, cê é louco, imagina. Mano, pro banheiro... Eu vou de taquera. Aí, Jé, bota o banheiro mais perto aí pra nós, da próxima vez. Caralho. Mas foi foda lá também. Foi muito foda, mano. O pessoal, tipo, mano, muito fera. Tipo, os corintianos, os caras estavam lá. Tipo, tinha uma galera corintiana lá, né? É isso, né, cara? E aí eles deram... Pô, os caras foram muito fora, eu tirei umas fotos com os caras. E falar disso? Vamos falar disso, então. Será que ele queria? Não queria, mas tá rolando uma especulação aí. Se coçando inteiro. Ah, Jesus Cristo. Tá rolando uma especulação aí. E o Corinthians está sondando o Gabriel Barbosa. Tá. Dizem as más línguas. Inclusive o Neto falou, eu dei informação. E então, tipo assim... Estão te sondando? O que que tá acontecendo? O que que você pode falar sobre esse assunto? Porque é o assunto do dia, do momento. O meu, pelo exemplo... Nossa. Não, cara. O que acontece é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo. Até o final de 2024. Isso. Até 2024. Se não renovar, meio de 24 já pode assinar. Do meio de 24 eu tô livre. Cara, eu sou um cara assim, eu lido muito com a realidade. Assim, tu sabe disso. Qual que é a realidade? Realidade que eu tenho contrato com o Flamengo. Agradeço muito o carinho. Sim, juro pra você. Tem sido muito foda. Meu telefone... Eu tô em São Paulo faz uns 3, 4 dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes, a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, né? Assim, as pessoas que torcem. Tem sido muito foda. E assim, cara... Teve uma conversa com o Flamengo da renovação. Acabou que não foi assinada a renovação. E eu lido com muito com a realidade. Na realidade, eu tenho mais um ano de contrato. E... Querendo ou não, né? Pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo. Não sabe o que vai acontecer. Então, eu quero que seja especial. Então... Sim. Você tem a pretensão de ir pra fora ainda? De coração? De jogar na Europa? Ou de, tipo... Ah, sim. Chegar um... Que nem ir pra uma rábia... Eu penso muito sempre na história, sabe? Essa é a verdade, sim. E é onde eu me identifico, é onde eu sou bem recebido. Onde eu possa ganhar. Isso aí pode ser em qualquer lugar do mundo, sabe? Então, cara... No Flamengo é muito bom a torcida. Maracanã. Usar hoje a camisa 10 do Flamengo é incrível pra mim. Ser um dos capitães do time, sim. Ter essa liberdade de liderança pra poder conversar com o Tomás. Todo mundo dentro do clube poder ajudar de alguma forma. Eu penso muito nisso, né? Então... A realidade é que eu tenho um ano de contrato com o Flamengo. E... Eu quero que o último ano, entre aspas, se for ficar, se não for... Seja da melhor forma. Seja da melhor forma. Seja especial. Porque é uma história muito linda. Por mais que as pessoas... Mano, tipo assim... Eu acho que não existe muito essa possibilidade dele sair do Flamengo agora. Tá ligado? Sei que, pô... Tô vendo um monte de corintianos falando sobre tal e tal, tal, tal. Mas, pô... Agora... O cara tem contrato com o Flamengo. A multa recisória dele. Nenhum time no Brasil tem condição de pagar. O Flamengo não vai emprestar o cara. Ainda mais pro seu último ano de contrato. Acho que ele não sai, não. As pessoas tentam... Principalmente a imprensa. Tentam... Agora... Eu não tô falando que ele vai renovar. Tô falando que eu acho que ele não sai agora. Tá ligado? Agora... Eu assisti uma parte do podcast ontem. E é claro que eu acho também que ele tá ali pra inflacionar também os valores e uma eventual renovação e tal. Mas eu acho que, pô... Ele deu a entender ali que tá tudo em aberto. Tá ligado? É... Acabar com isso, sabe? Acabar com isso. Que eu acho que tem muita inveja. Eu sei que é difícil. Um paulista jogar no Flamengo. Ganhar tudo. Bater todos os recordes. O que eu sinto, irmão, é que tem uma força de vontade gigantesca pra... Pra acabar com a história. Pra fazer uma força de gigante, gigante, gigante pra descredibilizar a sua história. É isso que eu acho. Essa é a minha opinião. As pessoas têm uma... Eles estão com uma vontade muito grande. A imprensa, as pessoas de acabar com o que foi construído. Muito louco isso, porque eu tô cedo e eu sinto que não. Não. Agora sim, isso também é uma verdade. Eu não... Eu sei que tem pessoas e pessoas. Eu vou te dizer uma coisa. Assim, meu Instagram, meu Twitter, assim, quando eu posso me comunicar um pouco, quando eu viajo pra jogar fora, a torcida do Flamengo é sempre muito foda comigo. Agora, tem pessoas que estão na imprensa, na minha opinião, assim, que ali tem um... Que tem o poder da falar, que eu sempre falo. Que eles estão todo dia lá. Pô, o Gabriel tá muito mal. Ah, o Gabriel tá gordo. Ah, mas o Gabriel não se dedica. Ah, mas o Gabriel isso. Ah, mas o Gabriel, eu acho que, tipo assim, se tu ficar todo dia falando sobre isso e com essa má vontade, essa má vontade, vira uma verdade. E aí eu acho que esse ano as pessoas passaram um pouco do porco. Mas como que tá o seu coração, sua cabeça no Flamengo? O que você tá querendo fazer? Você tá empolgado? Como que tá você, mano? Não, a minha meta, como eu falei, né? Eu tenho mais um ano de contrato e eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Então, eu quero que seja especial o próximo ano. Quando chega nesse momento, Gabi, fica muito também na mão de outras pessoas também, né? Porque tem que... O seu staff tem que se resolver com o Flamengo e tem as suas condições também. E aí não é muito simples. É que eu... Agora falando sério, não é muito simples também o Corinthians falar que quer. Não quer dizer que você vai, porque tem multa, tem dinheiro. São negócios, entendeu? Como eu falei, futebol é muito louco. Não quer dizer que eu vá, não quer dizer também que eu não vá. Tipo... Não faz isso. Mas assim, como é que eu vou saber o dia de amanhã? Tipo, eu não sei. Como eu falei, a realidade é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo e eu não sei o que vai acontecer. Agora, se for meu último ano no Flamengo, se não for, eu quero que seja o próximo ano que seja especial, porque eu acho que esse ano as coisas não foram do jeito que eu queria. Assim, o meu 100%. Pela lesão, pelo que aconteceu com o Flamengo também durante o ano, os treinadores e tal. Eu acho que não foi da forma que tinha que ser. E assim, dos meus últimos cinco anos, esse foi o ano que eu não consegui, eu como o Gabriel, dar o meu máximo, sabe? 20 gols. Deus te abençoe. Não tá ruim. Não tá ruim. Não tá ruim. Por isso que eu tô falando, vem pro lado de cá. Realmente, não tá ruim, né? Mas tá abaixo dos números que a gente se acostumou a ver o Gabriel fazendo e abaixo dos números que a gente se acostumou a ver o time do Flamengo fazendo, né? Então, tipo assim, a régua, querendo ou não, tá lá em cima. Então, a rapaziada tá satisfeita. Qual outro porte vocês querem assistir aqui, mano? Esse do Zico é bom? Obrigado de Deus, mano. Deixa eu falar. Mas agora é muito sério. Porque assim, o Flamengo é um time gigantesco. Tem a maior torcida. Não vou nem contestar agora como corintiano ser chato. Falar assim, ah, será que é a maior torcida? Tem a maior torcida do Brasil e tal. E o lance é, há muito tempo, desde o Adriano, que foi um cara que começou lá e, tipo assim, com todo respeito, ganhou um Brasileirão. Foi muito importante pra torcida do Flamengo. Mas há muito tempo não se cria um ídolo do Flamengo desse time tão gigante. E aí chega o cara, ganha Brasileiro, duas libertas. Porra, leva o time pra um outro patamar. E aí fica nessa má vontade. Eu não entendo. Eu tô falando, tipo, eu, Igor, falando de coração. Eu também não entendo. Mas eu acho que é mais a parte da imprensa. E as pessoas... Não fala do torcedor, tá? Não, eu acho que o torcedor pode acreditar nessa história. E eu também entendo o torcedor, porque... Como é que eu vou ficar todo dia lá desmentindo as coisas? Tipo assim, eu não posso ficar... Perder tempo da minha vida desmentindo. Então, assim, como eu falei, as pessoas vendem as coisas como eu também posso vender. Vamos lá. Pô, mas você não poderia, depois de um jogo, depois dessa reunião de imprensa, aí na sala de imprensa, você pegar o microfone e falar, aí, eu tô falando tudo é mentira, essa porra aí. Eu juro pra tu, eu tô vindo aqui, tô falando isso, mas eu cago e ando. Eu acho que por eu cagar e andar também, e por não dar entrevista pra todos que me pedem, eu acho que eles ficam com uma vontade. Ah, vamos xingar esse moleque aí, tô já querendo, vem aqui mesmo, vamos... Você sente que é tipo isso? Se você é amiguinho, você é bem falado. Se você também não vai, a pessoa já quer apontar o dedo, pôr o dedo inferido. É, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem uma má vontade dele, sim. Mas creio eu que sim, a torcida também, às vezes, acredita. E não quero dizer que, ah, não pode cobrar. É óbvio que pode cobrar. Isso é o 10 do Flamengo. É lógico que pode cobrar. Eu sei do peso que eu carrego, e sei o que eu tenho que fazer, e sei onde eu tenho que melhorar, onde eu não tenho que melhorar, o que eu posso fazer diferente, é óbvio que eu sei. Só que a cobrança pra mim tem um ponto. Eu acho que esse ano as coisas ultrapassaram um pouco do ponto. E aí chega a parte que eu não fico feliz. Vamos lá. Aí eu não fico feliz, aí... Uma pergunta bem reta e direta. Você quis falar que você é maior que o Zico? É, é o tipo de coisa que, tipo assim, porra, o Zico... Maior ídolo da história do Flamengo. Colocaram essa parada, né, que ele é o rei e eu sou o príncipe. Eu brinquei com ele sobre isso. O Zico é um cara, assim, fenomenal. Amigo dos meus pais. Meu amigo. O Zico é meu amigo. E é um fofo. Assim, a gente tá combinando de jantar junto, faz algum tempo já. A gente teve uma gravação lá na Gávea, onde a gente teve mais tempo junto. Cara, eu postei uma foto que era uma montagem, onde tá eu com duas libertadores, que eu ganhei. E ele ganhou uma, que ele ganhou. E dando parabéns pro Flamengo. É como eu falei. Eu botei eu, eu e ele, ali, com as libertadores do Flamengo. Porque, assim, não é que eu ganhei duas e ele ganhou uma. É do Flamengo. Não sou eu. Eu também não ganhei sozinho. Eu preciso do time, preciso da torcida, preciso de todo mundo. Só que as pessoas, como eu falei, elas colocaram da forma que elas quiseram. O que eu vi, eu vi na imprensa a galera falando assim. O Gabigol postou de propósito pra falar que ele é maior que o Zico. O Zico está triste na foto. Pô, no dia a gente debatou essa porra aqui na live. Eu achei que a foto é, tipo assim, pô, complicada, tá ligado? Mas, porra, dá pra interpretar sem maldade, com muita tranquilidade, tá ligado? O pessoal pesou muito, mano. E ele tá sorrindo. Eu falei, ah, não. Aí começaram a teorizar. Caralho, deduziram tudo. Não, é como eu falei, pô. É como eu falei. Depende do ponto que tu vai ver. Se tu quiser enxergar isso, tu vai. Agora, como é que eu vou acordar? Aniversário do Flamengo. Eu vou lá no meu telefone. Escolho uma foto. Tá aí o Zico. Fala assim, não vou postar. Porque ele tá com a cara... Tu acha que eu vi o Zico com a cara triste? Você achou muito foda. Eu achei a foto, o em si, a foto foda. Tipo assim, a gente meio num reinado, parece. Eu e ele. E acho que você ficou foda, achou foda, tipo assim, mano, tô me colocando nesse lugar, junto com o mano. Entendeu? E tipo assim, porra, tô ali. Falei, pô, parabéns Flamengo, pelos anos e tal. Postei a foto. Quando eu saí do treino... Você não entendeu nada. Falei, mano, o que tá acontecendo? Aí você acha que eu tenho que ir lá e falar assim pro cara, não, eu amo o Zico. Não vou fazer isso, mano. Eu não vou fazer isso. É, é muita vergonha na cara fazer isso, pô. Como é que eu vou sair do treino lá, cansado? Aí vejo a foto, vejo isso lá. Mano, eu não posso abrir meu Instagram pra poder postar um... O Zico, pô, o Zico sabe. Liga pra ele, ou pergunta pra ele, ele sabe que eu amo ele. E nunca vão me colocar nesse lugar. E se... Pô, desculpa aí, tá? Ele tá com um bom relogião, mano, ó. E se forem me colocar algum dia, que eu acho impossível, tá? O Zico é o maior jogador da história do Flamengo. Concordo, concordo. É... E eu acho que isso aí, pô, ter esse debate é loucura. Pô, eu acho que resumir a grandeza do cara apenas a título. É um erro, tá ligado? É um erro. Se as pessoas, eu nunca vou me colocar dessa forma, porque eu não me vejo dessa forma. O que eu posso dizer é o quê? Quando eu parar de jogar, quando eu parar de jogar, e tipo, olhar pra trás e falar assim, caralho, eu fui foda. Agora, falta comer, eu tenho que ganhar agora de novo já. Eu quero jogar de novo, eu quero voltar logo, eu quero poder vencer de novo. Você sente que vocês não tem tempo pra, em traspas, curtir esse momento aí também? De tipo assim, caralho, dois brasileiros. Não, duas liberta, Copa do Brasil, caralho. Eu acho que vai ser mais quando eu parar. Vai ser mais quando eu parar. Sim, eu particularmente, assim, né? Eu sou muito frio, assim, eu ganho o título, eu vou lá, levanto, porque eu sei que... Porque eu sei que depois, no outro ano, se não ganhar o Carioca, não pode sair de casa. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu sou muito mais prático. Onde eu acho que a gente vai poder curtir é quando eu parar, quando eu parar, né? Ou quando eu sair do Flamengo, não sei. O Felipe Luiz agora parou. Mano, eu chorei. Eu não chorava fazia uns 15 anos que eu não chorava. Vocês queriam dar uma amizade muito grande? Eu chorei, 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 falei assim, eu falei, agora ele vai poder curtir o que ele fez. Caralho, é só agora que vai ter noção também do que fez, né? Pô, então você vai curtir muito, então, mano. O que você fez quando você parar? Assim... Você vai ficar curtindo. Eu vou, lógico que eu vou, lógico que eu vou, mano. É muito difícil jogar no futebol brasileiro, tanto tempo que nem eu. Eu tô no futebol brasileiro praticamente há 5 anos, desde que eu voltei, assim, da Europa. Em alto nível. Em alto nível. É muito difícil, mano. É muito difícil. Mas é mesmo? Sei lá, renovar com o Flamengo, fazer 10 anos de Flamengo, seria muito foda também, tá ligado? Ou, tipo, sair pra outro time, construir outra parada foda no outro time também. Assim, isso também seria muito foda. Então, assim, eu acho que eu vou curtir mais quando eu parar. E foi o que aconteceu com o Felipe Luiz, sabe? Ele, mano, eu chorava que nem uma criancinha. E fazia muito tempo que eu não chorava, tá ligado? E aí, o Felipe Luiz é um cara... Mas por quê? Ele é um cara muito bom de estar ali junto no elenco. Eu fui pra seleção com ele há um tempo atrás. E aí, a gente sempre tem uma conexão muito grande. Agora, falar na moral, eu só imagino saindo do Flamengo. Tipo assim, saindo do Flamengo. Pá, vai jogar no Brasil? Eu só imagino ele no Corinthians. Fior que é doideira. Tipo, eu não consigo imaginar ele em outro clube sem ser o Flamengo no Brasil que não seja o Corinthians. Não sei por quê. E ele sempre falava, Brasil? Nunca vou jogar no Brasil. Nunca. Aí, ele sempre brincava com isso. E aí, ele veio pro Flamengo. Eu falei, caralho, o Felipe Luiz no Flamengo. E a gente criou uma conexão muito foda. Santos? Porra, tipo assim, mano. Teoricamente, a ordem natural das coisas seria o Santos, né? Mas hoje em dia, eu consigo imaginar mais ele no Corinthians do que no Santos, mano. Juro por tudo, né? E principalmente no último ano. Porque durante esses cinco anos, a gente sempre ganhou. Então, quando ganha, é muito mais fácil, né? Você poder tá ali perto do seu amigo. E aí, dessa vez, saiu o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz. Que nesse último ano, como as coisas não foram tão boas, a gente se apoiou muito, né? A gente sempre tava junto, sempre brincando, sempre treinando. Ah, vamos fazer um treino a mais. Vamos pra academia a mais. E aí, no último ano, ele foi embora os dois, assim, que são meus... Irmão, fechamento. Meus fechamento, tá ligado? É os caras que eu mais ficava junto, tá ligado? Até vai ser estranho, tipo, voltar... Não tá aí. Aí eu vou olhar assim e falar, caralho, mano. Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Imagina no Granal. Pô, mano, com todo respeito, não considero isso uma crítica não, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu vejo o Gabigol muito mais como o cara do eixo. O cara, pô, midiático. O cara da... Tipo assim, como eu posso explicar? Cara, eu não imagino ele jogando em um time no Brasil... Já falei, né? Primeiro que eu não imagino ele jogando em outro time sem ser o Flamengo, que não seja o Corinthians. Mas, além disso, eu não imagino ele jogando fora de Rio e São Paulo. Tipo assim, e eu não tô falando que os times do Sul... Não. Tem times do Sul que são muito maiores que, pô... O Grêmio e o Inter são maiores que a maioria dos times no Brasil. A gente pode falar assim. Mas eu vejo o Gabigol jogando só no Rio e São Paulo, mano. Juro por tudo, mano. Não consigo imaginar ele jogando no Sul. Não consigo imaginar ele jogando em Minas, por exemplo. Ah, o Atlético ocupou com um elenco maneiro. Não consigo imaginar, tá ligado? Cruzeiro, não consigo, não consigo, mano. Juro por tudo, mano. Sério mesmo. Mas é o que eu tava falando. Eu não consigo imaginar o... O Gabriel Barbosa jogando em um, sei lá, cruzeiro. Não consigo. Não sei por quê. Talvez seja... Talvez eu esteja errado, ligado? Mas eu não consigo imaginar.